Amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de aquele lugar pra iluminar nosso carinho Eu quero todo o teu amor, todo mundo sabe Quero muito fogo pra cuidar, só quero um verso novo pra curtir A fera quer que o mundo morre, todo mundo morre Vem rasgando dólar, vem cuspir no barra Quem manda a cancela respirando o gás Assim a minha natureza não aguenta mais Assim a minha natureza não solta mais assim Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Voler atrás do teu amor no seu juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor no seu juízo Viver contigo no jardim dos animais Segurei! Por isso o coração fora quando você chega Minha noite cega, minha senha de trás Eu vou de casa e volto sem chegar Merídia é tudo que separa do meu sorriso Volta do inferno e do paraíso Quando você procura não enquanto o mar Aí a minha natureza não aguenta mais Aí a minha natureza não aguenta mais Solta a voz assim, né? Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor no seu juízo